Pessoal, tô fazendo aqui um repost aí de vídeo, porque ontem eu fiz um vídeo aí, ontem de noite aí, dando boa noite E falando dos exames que eu fiz, tá, tudo Pois é, pessoal, não tem que ter preconceito, tem que fazer o exame do azul aí, não pode ser ignorante do mato, bicho burro Bicho puro, ô nenê, vai lá fazer o exame O que que tem disso aí, rapaz? Você não vai deixar de ser mais homem por causa disso, não? Tem que fazer o exame sim, porque amanhã depois, quando você estiver lá internado na UTI, com as tripas, tudo apodrecendo por dentro Aí você vai dar valor no exame, isso aí não tem problema não, bicho O cara que é macho, macho, não vai ter esse negócio de, só porque deixar de fazer o exame lá, vai deixar de ser homem Pô, que coisa, vai lá e faz o exame, manda você ignorante, você acha que isso aí é um examezinho, isso aí vai deixar de ser macho Macho, 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 até morrer Ai, acho quebrei minha unha Não muda